Olá YouTube! Pessoal, hoje nós vamos continuar a assistir, continuar não porque provavelmente vou postar tudo ainda hoje Mas vamos assistir a terceira parte da história do Rafael e da Sofia, mas antes eu queria pedir que vocês me seguissem no Instagram Link aqui na descrição do vídeo, inscrevam-se no meu canal pessoal, Cowboy, ajudem-nos a crescer o link aqui no meu comentário Podem dar uma olhadinha nos vídeos que lá estão E é isso, hoje vamos assistir a terceira parte da história do Rafael e da Sofia e vamos assistir o vídeo Rafael, você tá tirando sarro com a minha cara, né? Eu tô falando sério, nunca falei tão sério em toda a minha vida, Sofia faz comigo Mas fugir pra onde, Rafael? Pra qualquer lugar Mas fugir como? Fugir assim, só com a roupa do corpo, desse jeito? Eu só preciso de você Rafael, você tá brincando com os meus sentimentos Não tô, não tô e você sabe disso Lá no fundo você sabe disso Você mentiu pra mim, Rafael Você me prometeu que sempre ia me dizer a verdade e você não cumpriu Eu sei, eu errei Mas me dá uma segunda chance Muita cara de pau, o Rafael aparecer e pedir pra Sofia fugir com ele Que era fugir com ele, que falta de consideração e respeito Não Isso não tá certo, Rafael Sofia, certo ou errado? É o que eu sinto por você Foge comigo Rafael, você é casado Você tem uma esposa que tá esperando um filho seu E eu não tenho nada a ver com isso Então olha nos meus olhos Olha dentro dos meus olhos E diz com todas as letras Que você não me ama mais Quero ver da sua boca que você me esqueceu Amar até pode amar, mas fugir contigo é outros contos Até porque ele não sabe que a mulher perdeu o bebê Significa que ele não tava se importando nem com o próprio filho Como é que eu posso te esquecer, Rafael? Me diz Me ensina Eu penso muito em você Cada vez que meu coração aperta Triste Doído Machucado Você é o homem que eu mais amei na minha vida Mas também é o homem que mais me fez sofrer Eu não quero mais sentir isso Então, por favor Rafael Vai embora De uma vez por todas Eu não vou fugir com você Amei a decisão da Sofia O posicionamento da Sofia Por curar faz... Pensa o que, pessoal? Tem o que na cabeça? Essa titica de galinha por acaso Sinceramente Opa Falar aqui com a Sofia, né? Tá satisfeita agora? Tá? É assim que você queria me ver, né? Acabado Foi você que escolheu esse caminho, Rafael Acreditou em quem não devia Não confiou em mim Quantas vezes eu vou ter que repetir essa história? Mentira Ah, não Eu não vou aturar um porre desse Mauricinho aqui no meu bar, não Desculpa, Rebeca É tudo culpa minha Que culpa sua, Sofia? Esse Rafael Pimentel deve ser igual ao pai Eu, hein? Olha lá Tá aflugentando toda a minha clientela Ô, Rafael Ô, cara Olha pra mim, vai Vambora, velho Você precisa descansar Você tá legal Me solta que coisa É cada bosta que o Rafael faz, cara É dessa forma que ele ia conseguir conquistar a Sofia, sério Enchendo a cara e fazendo escândalos no meio do trabalho dela, sinceramente Rafael, que surpresa Agora sim minha felicidade completou Não encosta em mim Que isso, Rafael? Você pirou? Eu já tô sabendo de tudo Você não tá mais grávida? Não precisa mais mentir? Pra que mentir? Hein? Eu já tô sabendo de tudo Por que você mentiu da gravidez? Para com isso, baby Sofia, por favor Por tudo que é mais sagrado Não acaba com o meu casamento Não tira o Rafael de mim, por favor Mas essa baby, baby, baby Como é que ela vai falar isso pra Sofia? Não tira o Rafael de mim Cara, quem é casado com ela é o Rafael Ela tem que lidar com o marido dela Por que ela tá falando isso com a Sofia? Amanda, o nosso casamento acabou Eu quero me separar de você Sofia Rafael? Você nunca mais vai ficar longe de mim A partir de hoje a gente vai ficar juntos Eu te amo, Sofia Eu também te amo, Rafael Você é mais importante do que tudo nesse mundo Mais do que tudo até parece Mais do que tudo, sim Pessoal, só sou eu Ou vocês também que assistem essa história Percebem que essa música aí Que as pessoas escolheram pra novela Meio que corta tudo o romance do casal Sei lá, não combina Você lembra que você me perguntou Se São Paulo era parecido com o mar Porque não se podia ver o fim Assim São Paulo você já conhece Faltava Só conhecer o mar Então Gostou do presente? Eu nunca vi nada tão forte Tão lindo Deus existe mesmo, Rafael Eu fico me perguntando Faz tantos meses que ela tá em São Paulo Será que nunca bateu aquela curiosidade de ir à praia? Ou Só tava esperando o Rafael levar Porque eu sou tão curiosa Que não me deu ir à praia Eu tenho uma casa de praia aqui perto E Pelo menos por hoje Só por essa noite Eu quero esquecer De todos os meus problemas Pra viver esse amor lindo que eu tô sentindo por você Já deixei meu celular no carro Pra ninguém nos incomodar Eu prometo Eu te amo Eu não soube fazer esse tipo de proposta Sou negra, Rafael Chato Se bem que eu já não te pôs casar Porque eu não gosto muito do comportamento do Rafael Ele é um, sei lá Nossa, você cozinha muito bem Na minha família todo mundo adora cozinhar Eu me lembro que a minha mãe Ela tinha um amigo Era Miguel É Miguel o nome dele Ele adorava cozinhar Era um excelente cozinheiro Fazia comidas incríveis Acho que foi por isso que o papai começou a cozinhar, viu? Pra não ficar pra trás Bom, já que você cozinhou Eu faço questão de lavar a louça De jeito nenhum Que isso Hoje ninguém lava nada aqui Hoje a noite é nossa Vem cá Tanta coisa que eu podia comentar Mas eu só lembro que eu fiquei fixa na tatuagem dele aqui Aqui assim Cara, ele tem uma tatuagem É o bobo aqui, sabe? Eu vou guardar essa noite pro resto da minha vida Depois de hoje eu Largo tudo Vendo o Ecotelecom Me separo E fujo com você Pra bem longe daqui Mas antes de fugir Tem duas coisas que eu preciso fazer Me formar como bailarina na fundação E encontrar minha mãe Tá aí A gente vai pra Nova York Pra procurar sua mãe Eu já procurei na internet, Rafael E não tenho nenhum vestígio Da minha mãe na broda Já me disseram que ela pode nunca ter saído do Brasil É estranho Aonde ela estiver Eu vou ajudar você a encontrá-la Tá bom? É porque ela nunca saiu do Brasil realmente Mas foi como eu disse nas partes anteriores Eu não vou contar o que aconteceu Porque eu vou estragar todo o suspense Então vocês já vão ver lá em frente Quem estiver curioso É só assistir todas as partes Eu estou aqui tentando entender Onde é que a Sofia apanhou aquela roupa Se ela só foi pra lá Tipo, pra praia Com a roupa do corpo Do nada Já está com uma roupa de dormir Toda pomposa Aqui estão Olha os cocotes A lá, Rafael Espero que a madame goste, hein Ih, nem perguntei Se você come presunto Ô, que como? Nossa, Rafael Tá uma delícia Nossa, Rafael Essa música, sempre que eu escuto essa música Todo romance pra mim é quebrado Tipo aí, cara Mas também outra pergunta, além da roupa de droga Lá do pijama todo pomposa, ela também tinha um fato de banho Sendo que ela não trouxe um fato de banho Que vocês brasileiros chamam de biquíni, né? Rafael Ai, que bom que você chegou Você caiu do céu Será que você pode me dar uma carona até a pensão? É que a Rebeca ligou E disse que não vai ter expediente hoje no Glam Claro, eu levo você Será que você pode levar a minha bagagem também? Mas peraí Você tá chamando a gente de mala? Ei, para, vai ser um prazer Eu levo ele, sim Agora me diz Como é que tá a Amanda, hein? Tá mal Tá péssima Tô ficando até com pena dela, viu? Eu também Eu sei o quanto dói perder uma mãe Você é linda A mãe da Amanda foi assassinada, no caso E pelo que me parece, eu não estou engano Foi o pai do Rafael que matou a mãe da Amanda Porque o pai do Rafael era um grande vilão Tipo, ele era Iá, bandido mesmo É porque eu sei O quanto é difícil perder uma mãe E eu acho que só quem passou por isso na vida É quem entende o tamanho dessa dor É por isso que eu vim aqui Prestar a minha solidariedade a você Quem disse pra você que a minha mãe morreu? Some da minha frente Some da minha frente Sai daqui Some da minha casa Some da minha frente Sai daqui Sai daqui Calma, Amanda Por favor Sai daqui Gente, eu tô chocada Com o nível de maluquice da Amanda Ela tá simplesmente rasgando a roupa E tipo, se aranhando Cara, quem faz isso? O que tá acontecendo aqui? Sofia O que você tá fazendo aqui? Ela veio pra cima de mim com tudo, Rafael Ela entrou atrás de você e disse que não quer mais você do meu lado Me consola Rafael? Eu tentei pedir pra ela sair Mas ela não quis Ela ficou transtornada Vem pra cima de mim Olha Mentira, Rafael É verdade Olha isso Olha isso Ela rasgou minha roupa e me arranhou Rafael Rafael, você sabe que eu jamais faria isso Ela se aproveitou Se aproveitou da minha dor, da minha tristeza Ela sabia que eu não ia revidar a Diego Sabia Amanda, chega Não respeitou nem a minha dor Chega, Amanda Acabou Foi por ela que você me trocou? É esse o tipo de pessoa que você quer do seu lado, Rafael, é? Sofia, é melhor você ir embora Agora Eu também acho Espera Eu vou com você Amanda não está boa da cabeça, sério Eu estou a rir aqui Mas eu estou a rir, tipo Sabe quando você não acredita numa coisa Você vê a coisa, mas você não consegue acreditar que aquilo está acontecendo É exatamente isso A Amanda está louca, Rafael Eu nunca faria nada daquilo Eu fui até lá prestar minha solidariedade E ela foi rasgando a roupa, se arranhando Parecia uma louca Tá bom, calma Eu acredito em você, meu amor Se você acredita em mim, por que você não me defendeu na hora? Porque eu conheço a Amanda Nessas horas, meu amor Ganha quem grita mais alto E olha, meu amor Eu não estava afim de gritar Eu não devia ter ido até lá Sofia, olha Eu sei que você teve as melhores das intenções Mas ela aproveitou a sua visita para te contar Toda a raiva Todo o sofrimento que ela está sentindo pelo sumiço da Lígia Não é possível, Rafael Será que com tantos avisos de Deus, a Amanda não aprendeu nada? Vamos dar tempo ao tempo, vai Quem sabe ela coloca a cabeça no lugar E veja as coisas com um pouco mais de clareza, né? Vai chover, pessoal Até que enfim o Rafael acreditou na Sofia, cara Aplausos pro Rafael Pela primeira vez que o cara acreditou nela Choquei Meu amor Ai, Rafael Que bom que você está aqui O que houve? Aconteceu alguma coisa? A Amanda Me proibiu de ir a cerimônia da mãe dela Eu não acredito E ela pediu para sua avó me comunicar Essa história já está passando dos limites Você está vendo? A minha vida se tornou um inferno, Rafael De uma hora para a outra eu virei a grande vilã da fundação E a Amanda, a coitadinha Vê se pode Não cai no jogo dela Você não está vendo que é isso que ela está querendo? Você cai no jogo dela? Eu sei, Rafael Mas você sabe que é difícil Eu não gosto de viver nesse clima Eu não gosto de ver você com essa carinha triste não, viu? Dá um sorriso, vai? Só para eu ter certeza que escolhi a mulher certa Vem cá A Amanda foi venenando o pessoal todo lá Só como não conseguiu o que ela queria com o Rafael Ela foi lá para a escola e espalhou Bobagem, gente E agora todo mundo está contra a Sofia e está lá Sentindo uma peninha da Amanda, coitadinha Então você ficou daquele jeito por causa do Diego? Não gosto dessa proximidade do Diego com a minha avó Você está com ciúme da sua avó? Ué, estou, ué Que coisa É a única avó que eu tenho O Diego deve estar sofrendo muito, Rafael Ele perdeu a mãe Não pode contar com a irmã Ele deve estar enxergando na sua avó uma segunda mãe, entende? Eu entendo, Sofia Mas não é só isso Tem mais coisa? Além dele estar acusando o meu pai de ter roubado o dinheiro lá da fundação Ele está acusando ele de ter assassinado a Lígia Por que será, hein? Talvez porque o pai dele realmente tenha assassinado a Lígia Porque o pai dele, cara Só o Rafael não via o tipo de pai que ele tinha O pai dele não valia nada, pessoal Nenhum machunga do medical Sofia Você não vai falar nada, não? Ah, é que eu estou preocupada com a hora E eu não gosto de chegar atrasada na fundação Você não sabe mentir, não é? Rafael, eu não confio no seu pai Você também vai ficar falando mal do meu pai, é isso? Rafael, não precisa gritar porque eu não sou surda Você tem que concordar comigo uma coisa Se tem uma pessoa no mundo que tem motivo para não confiar no seu pai Essa pessoa sou eu Você já esqueceu que ele aprontou comigo lá na fazenda do Stefano Sofia, quem arrumou aquilo tudo? Foi a Vilma Rafael, a Vilma realmente aprontou muito É verdade Mas aquele caso do roubo dos dólares foi coisa do seu pai, só dele Ele estava lá contando aquela dinheirama toda Não tinha Vilma nenhuma por perto E depois, quem foi acusada de ter roubado os dólares? Eu Ai, meu Deus do céu, eu nunca passei tanta vergonha em toda a minha vida E depois o delegado me disse que tinha sido você que tinha me acusado de roubo O meu mundo desabou na minha cabeça naquele momento Sofia, tudo bem, eu sei O meu pai errou, ele errou feio Mas é porque ele queria separar a gente Mas também acusar ele de ter matado alguém, aí já é demais, né? Olha, Rafael, eu sei Que dói a gente ouvir uma coisa dessa de uma pessoa que a gente gosta Uma pessoa da nossa família Mas, Rafael, seu pai teve coragem de me mandar para a cadeia Uma inocente que ele mal conhecia Eu sei lá o que ele seria capaz de fazer para se livrar de uma pessoa que esteja impedindo o caminho dele Hum, não é demais não, Rafael Ele é um assassino Ele é um psicopata Ele é um ambicioso Por tudo aquilo Toda aquela confusão que estava saindo O pessoal era por causa do dinheiro Porque o pai queria vender a empresa Mas a Lígia era a sócia dele Então ele não tinha como vender a empresa com a Lígia lá Porque a Lígia estava impedindo a venda Então ele se livrou da Lígia Para poder vender a empresa Tá bom, mas chega Não aguento mais ninguém falando mal do meu pai, tá? Bom Pelo jeito eu vou ter que ir de ônibus para a fundação É melhor eu me apressar Não, imagina Eu levo você Pelo menos isso Pelo menos é um cavalheiro Olha, eu tinha certeza que ia te encontrar de novo De novo? Olha, desculpa Mas eu acho que você realmente está me confundindo com alguém Não, eu sou o Eric Eu acabei de voltar da Alemanha Eu sou a Sofia E eu nunca saí do Brasil Então eu acho que eu Eu te conheço dos meus sonhos Ai, meu Deus Você está mais parecendo um pesadelo Sofia Desculpa, moça Eu preciso ir Dá licença Quem é esse cara? Não sei Eu nunca vi a cara dele por aqui Estranho É Você vai me levar para o clã? Claro Mas antes eu preciso falar com a minha avó Você me espera? Uhum Esse Eric aí Então também supostamente Se apaixonou pela Sofia A primeira vista Sabe? Primeiro olhar Olhou para a Sofia E pá O coração dele Se encheu de rosas de flores E ele se apaixonou Quem é? Adivinha Eu não sei Ah, Rafael O que que ouve, Sofia? Aconteceu alguma coisa? Não, não Não aconteceu nada É que eu estou um pouquinho ansiosa Para a minha apresentação Só isso Ela estava com medo Que fosse o Eric Porque o Eric meio que Virou um psicopata Nem perseguia muito a Sofia Oi, Sofia Oi Eu gostei muito Da sua apresentação Você dança muito bem Obrigada Ai, isso dói Por que que você fez isso? Por quê? Para saber se você é de verdade Você vive aparecendo E desaparecendo Na minha frente Eu até achei que você Fosse assombração, sabia? Você pode fazer comigo O que você quiser Sofia Acontecendo alguma coisa, meu amor? Não, não Está tudo bem, meu amor É... Esse aqui é o... Como é que é mesmo o seu nome? Eric Muito prazer Eu sou um ex-aluno Estava em um intercâmbio na Alemanha Mas eu resolvi voltar E agora eu tenho que fazer algumas aulas Na turma da Sofia É... Estou um... Um pouco atrasado Ih, eu sei bem como é Sofia Eu combinei com a professora Eva De levá-la até a pensão Vamos? Claro Vamos sim É... A forma que o Eric Ficava fixo assim na Sofia Qualquer homem ficaria irritado Pessoal O Rafael estava com ciúme e estava Mas também Que precisa normal Aranha A outra Só pra ver se a pessoa é real ou não Só a Sofia mesmo Você por aqui Veio ver a sua avó? Não, Amanda Na realidade eu vim ver você mesmo Veio me ver? Isso é que eu chamo de um presente dos deuses Mas é que devolva Você aceita estrelar a nova campanha da ECO Telecom? Eu? Que delícia ouvir isso de você Que bom, Amanda Que bom que você gostou Se eu gostei, baby Eu amei Amanda Olha só, Amanda Você nunca mais faça isso Ou nós não vamos mais trabalhar juntos Necessário ela ter que beijar o Rafael Só pra Sofia ver, cara O Rafael só tava sendo simpático Porque como eu disse, pessoal A Lígia Que era a mãe da Amanda Era sócia na empresa Onde o Rafael trabalhava Na empresa em que o pai do Rafael também era sócio Então Era só por convivência mesmo Rafael Oi, amor Por que que você e Amanda se beijaram? Quem foi que te contou? Ninguém me contou Eu vi Não beijam, Rafael Olha só, ela me pegou desprevenido Sofia, confia em mim Eu tô tentando Deixa eu te explicar o que aconteceu Vai, calma Eu vou chamar a Amanda Pra fazer a nova campanha da ECO Telecom Campanha? Amanda? Que campanha é essa? Meu pai Ele deu a ideia de unir a dança com telefoninha celular Por que que você não pensou em mim? Eu também sou bailarina, lembra? Claro que eu pensei em você, meu amor Mas isso foi a ideia do meu pai E vocês dois não se bicam, não é? Não ia dar certo Além do mais, foi ele que indicou a Amanda Não queria vocês duas disputando uma vaga pra isso Tudo bem, Rafael Eu já entendi Nossa, Sofia Desnecessários de Por que que tu não chamaste a mim? Eu também danço Cara, não é muito sobre ele Mas é que a Amanda também era sócia da empresa Então, cara, não ia Amor A ECO Telecom tá indo muito mal das pernas Ainda mais com essa morte da Lígia As ações despencaram Eu não entendo disso Deixa eu explicar, vai A ECO Telecom não tá indo bem Eu tô, inclusive, comprando uns terrenos Pra fazer a maior antena de São Paulo de telefonia Você continua falando grego comigo Tá bom, vai Desculpa Depois eu te explico, tá? Que eu tenho que trabalhar Eu só não queria ir embora nesse clima Depois passa Depois a gente conversa Tá bom, Rafael? Esses terrenos Se o Rafael soubeu essa confusão Que esses terrenos vão trazer pra vida dele Nem teria comentado isso com a Sofia Sofia Eu vim aqui pra gente conversar Eu tô muito decepcionada com você, Rafael Sofia, me escuta Melhor não Aqui é meu local de trabalho Não é o melhor lugar pra gente ter esse tipo de conversa Tá bom Você tá certa Então eu vou esperar o seu expediente acabar Não precisa Hoje eu vou dormir na pensão Eu te espero Eu te dou uma carona Não precisa se dar o trabalho O que que o tal do Eric tá fazendo aqui, hein? Como é que eu vou saber, Rafael? O Glam é um lugar público As pessoas vêm aqui pra se divertir Você tá certa Então tá Eu vou te esperar Quer você queira ou não O Eric É virado um stalker da Sofia, pessoal O Eric Onde a Sofia estava Eric estava lá Atrás da Sofia Não sei essa paixão do Eric Que surgiu em frações e segundos Não sei Mas tava lá Ah, até que enfim Você me chamou pra entrar no seu esconderijo, não é? É que antes eu não podia, né? Porque a Dona Horaci pensava que eu tinha um noivo chinês na cadeia Noivo chinês? Sofia, é só você pra inventar essas coisas, não é? Eu não Quem inventou foi a Suzy Pra Dona Horaci me deixar ficar aqui Que bom que a gente se entendeu, não é? Bom mesmo Eu já tava zuretinha de tão chateada Chateada Não te confia mais de mim, tá? Promete? Eu vou tentar, Rafael Mas depende de você Bom, eu tenho que ir embora Mãe, eu tenho um dia cheio lá na Ecotelecom Preciso ir Por quê? Como é que é? Responde, Rafael Vai ou não vai? A Amanda vai Filmar o dia todo, sim Mas eu não A gente contratou uma equipe de filmagem, Sofia Tá satisfeita? Eu devo passar lá a noite, mas pra ver se deu tudo certo Agora sim Sofia, essa campanha, ela é muito importante pra Ecotelecom E é a oportunidade que a gente tem de Resgatar o público jovem e E de recuperar todas as finanças da empresa Nossa, mas a Sofia é ciumenta Nem, pessoal Mas eu não julgo Porque no lugar dela eu faria a mesma coisa Eu diria as mesmas coisas, então Ah, não comenta Eu só gosto de entrar no meu vídeo pra dizer nada de interessante O Antônio apurou tudo e me confirmou Eu já sei quem é o homem que tá comprando todas as casas aqui na Redondeza Fala o nome desse salafrário com todas as letras Eu quero ir lá, pessoalmente Olhar na cara desse sujeito e falar coisas sobre o caráter dele Bom, ele é um empresário do ramo da telefonia celular Do grupo Ecotelecom O nome dele é Rafael Marques Pimentel Não, deu bosta, deu bosta Pessoal sabe aquela bosta de bosta Eu amo que... Yeah Sofia Para de teatro, Rafael O que que tá acontecendo? Seu pai tá em casa? Não Você pode ficar sossegada É uma pena que ele não esteja Eu queria muito olhar pra cara dele Me ouvindo dizer tudo que eu quero Que tá engasgado aqui Sofia, calma Você tá um pouco alterada O que foi que houve? Aconteceu? O que que houve, Rafael? O que que houve? É que a gente não namora mais Que brincadeira é essa? Olha bem pra minha cara e diz Você acha que eu tô brincando? Você quer que eu acredite nisso? Não posso levar a sério isso, né? Ah, é? E o que que você quer que eu faça? Que continue a namorar um mentiroso compulsivo? Um homem que diz que me ama e que me apunhela pelas costas? Sofia... Rafael, como é que eu posso namorar um homem Que coloca o dinheiro acima de tudo? Acima de amor, de amizade, de respeito humano? Um homem que não entende esses valores Não merece que eu fique nem meio segundo a minha vida com ele Sofia tá fazendo exatamente o que Rafael tenha feito daquela vez ali Ela simplesmente chegou e tá terminando com ele Ela nem sequer ouviu a versão dele Ela nem sequer ouviu o que estava se passando Nem sequer perguntou Só chegou lá e pam Terminou com ele Espera aí Você vem até a minha casa Joga um caminhão de acusações pra cima de mim E quer ir embora assim? Me solta, Rafael! Sofia, o que é que tá acontecendo? Você é um monstro Igualzinho ao seu pai Pensa um pouco Sofia, eu tô sendo acusado de algo que eu nem sei o que é Ah, não sabe? Então eu vou te explicar Já faz algum tempo o bairro onde eu moro anda muito esquisito Era um lugar tranquilo e de repente começou a acontecer um monte de coisa Vandalismos, atentados Tacaram fogo na pensão Até bala perdida teve, Rafael Isso eu sei, Sofia Eu sei que você sabe Aliás, eu acho que você sabe disso antes até de acontecer Pera aí, agora eu não tô entendendo Ah, mas você vai entender O pior é que a gente descobriu Que tem um empresário que tava afim de desvalorizar as casas ali da região Pra depois comprar tudo por um preço bem baratinho Nossa Mas isso é coisa de gente mesquinha Eu também acho E o Rafael falando Porque obviamente não foi ele que mandou As pessoas tacarem fogo As pessoas vandalizarem aquele bairro Não foi ele Foi por isso que ele ficou sem entender nada E ele achou isso também ridículo Mas as acusações estão lá contra ele Mas sabe o que o pessoal da pensão descobriu? Que esse mesmo empresário quer demolir as casas Pra construir uma torre de telefonia celular A maior torre de telefonia celular do Brasil Pelo amor de Deus, Sofia Você acha que eu seria capaz de fazer metade dessas barbaridades? Você que vai me responder, Rafael Você seria capaz de fazer isso? Vai, Rafael Fala Você disse que eu não te dei direito à defesa Que eu não ouvi as suas explicações Tá certo Pois agora eu quero te ouvir Eu quero ver como é que você vai me explicar As atrocidades que estão acontecendo lá no Belenzinho Chega Chega Tô cansado de ser atacado E sabe por quê? Que cada vez que você me ataca Eu percebo o quanto você não confia em mim Mentira Eu sempre acreditei em você, Rafael Mas a única besteira que eu fiz na minha vida Foi confiar nas suas promessas Confiar tanto que acredita na primeira mentira Que qualquer pessoa te conta, não é? Dessa vez não foi qualquer pessoa Foi uma pessoa de confiança Que não ia mentir pra mim Pois essa pessoa mentiu Que na verdade, esse casal estranho Sofia não confia em Rafael Rafael não confia em Sofia Porque quando é uma armação contra Rafael Sofia não acredita E depois quando é uma armação contra Sofia Rafael não acredita É isso Sofia não acredita Ah, buguei aqui Ah, é? Então você não tá planejando Construir uma nova antena Pra EcoTelecom? Claro que eu tô, Sofia Mas... E pra construir essa antena Você não tá comprando Casas e terrenos? Sofia, mas esses terrenos São lá na Zona Leste E o Belenzinho Fica em que parte da cidade mesmo? Digamos que eu acredite em você, Rafael Como é que você vai me explicar Que o seu nome apareça Como o comprador Das casas vizinhas da pensão? Acabou a explicação? Era só isso Que você tinha pra me dizer? Na verdade, o Rafael Foi vítima De uma armação do pai Ele não sabia Que as casas estavam a comprar Era lá na Zona da Sofia Não sabia sobre os vandalismos E os papéis ele assinou Tipo, sem ler Sem ter noção Foi tudo uma armação do pai O que que tá acontecendo aqui, Rafael? O que que essa mulherzinha Tá fazendo dentro da minha casa? Fala pra ele, Rafael Anda, Rafael Responde Responde o senhor, pai Alto pra ela poder entender Aonde que a gente tá comprando Terrenos pra construir a antena? E eu sei lá Onde é que são essas casas, Rafael Você não leu o contrato Antes de assinar? Claro que eu li, pai Mas essas casas eram em outro bairro Não do Belenzinho Tem certeza? Tenho Eu... Eu acho que eu tenho Acho não é certeza, Rafael Mas olha aqui, meu filho Isso não tem problema nenhum Deve ser num quarteirão Na Zona Leste, Oeste Sei lá onde Deve ser num curtiço imundo Cheio de miseráveis e vagabundos É isso Dobra a língua pra falar dos meus amigos Doutor Lúcio O pessoal da pensão é pobre sim Mas a gente trabalha e adora E muito mais honesta Que muito rico que eu conheço Eu e você já não temos mais nada Pra conversar um com o outro Mas pelo menos uma coisa Eu fiz direito hoje Eu contei pra dona Leonor Sobre tudo isso que tá acontecendo Sofia, espera Cara, ela tá brava com o Rafael Mas o Rafael nem sabia Ele assinou os papéis Sabe, na maior inocência Sabe, na maior inocência mesmo Então, cara, não foi por mal ainda Perdoe, perdoe Por favor, onde é que eu corto a dona Leonor, Marques? Ah, por onde é isso, cara? Ah, muito obrigada Espero que ela fique bem Ela vai ficar, viu? Graças a você ela vai ficar Ai, Rafael Eu tenho tanto medo Que aconteça uma coisa dessas comigo Não tenha ninguém do meu lado pra me salvar Isso não vai acontecer Como que você pode ter tanta certeza? Eu não sei Por que você fez isso? Porque eu tô tão carente, Rafael Não confunde as coisas, Vilma Não é porque você salvou a vida da minha avó Que eu vou ficar com você E que as mulheres têm esse estranho hábito De agarrar o Rafael e beijar o Rafael Sempre que a Sofia tá aí, cara E também o Rafael quando não quer dois não beijam Porque continua a beijar Tudo que eu sinto é uma vontade enorme de te ajudar De levar o meu coração De encontrar o seu Será que é você o homem da minha vida? Será que eu tava enganada esse tempo todo? Mas Sofia, outras coisas também É pra nós comentarmos o que é aí mesmo Rafael, vai embora, Rafael Pelo amor de Deus Vocês estão cometendo uma grande injustiça comigo Não, gente, gente, gente Peraí, gente, peraí Não joga espetinho nele, não Não desperdiça a carne Devagar ela, cara Que isso? Que história é essa, cara? Eu vou te mostrar Para, Rafael Que isso, Eric? Alguém me ajuda Que isso, gente? Me solta Rafael Por que você fez isso, Rafael? Me solta Você ainda me ama, Sofia Vai Diz pra ele que você ainda me ama Ela podia até amar ele Mas o Rafael chegar ali Do nada E começar, sei lá Uma luta livre ali Sei lá A competição de boxe Ah, foi longe demais Isso de violência também não Verdade isso, Sofia? É verdade sim, Eric Eu te amei muito, Rafael Eu te amei demais Nosso amor, Sofia Nosso amor não acaba assim Não o nosso Pode até ser que o amor Que eu sinto por você Ainda resista aqui dentro Não posso negar Mas isso não quer dizer Que eu vá voltar pra você, Rafael Porque eu não vou Não, Rafael Eu já sofri demais Por causa desse amor E agora eu percebi Que eu não merecia sofrer tanto Agora eu entendi Que eu mereço É ser feliz Vai embora, Rafael Por favor Eu vim aqui pra te pedir o divórcio Eu quero me separar de você O Rafael, ele É Pessoal, eu não sei o que dizer Porque eu fico com dó do Rafael Porque ele foi vítima De uma armação Quer dizer Nas outras vezes Eu até entendi O fato da Sofia Ter vindo com ele Mas nessa vez aqui em específico Eu não entendo Porque ele não fez nada Ele foi ingênuo Só isso Mas foi isso, pessoal Esta foi a terceira parte Da história dos dois Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixem muito, muito like Se não tiverem gostado Não tem problema Deixem like mesmo assim Pra ajudar Me sigam no Instagram O link tá aqui Na descrição do vídeo É muito mais fácil Deixar os vossos pedidos lá As vossas sugestões As vossas críticas E eu também queria pedir Que vocês se inscrevessem No meu canal pessoal Com o boy Por favorzinho Ajudem-nos a crescer O link tá aqui No primeiro comentário É só clicarem Inscrevam-se Podem dar uma olhadinha Nos vídeos que lá estão E é isso Então sem mais demora E sem mais relação Eu vou desaparecer Do vosso belíssimo ecrã Em 3, 2, 1 Tchauzinho